Santo do dia, a história dos santos guardados na memória da igreja, verdadeiros mestres da vida cristã de todos os tempos, que orientam o nosso caminho. Santo do dia. Hoje, 17 de maio, celebramos São Pascual Bailão. Pascual nasceu no seio de uma família pobre de Aragão, Espanha, e desde sua tenra idade começou a ser pastor de ovelhas. Para ele, que amava tanto a Jesus, era a condição ideal. Podia isolar-se quando quisesse, meditar e rezar. Pascual aprendeu a ler sozinho, como autodidata, através dos livros de oração. Aos 18 anos, tentou entrar para o convento dos franciscanos reformados de Santa Maria de Loreto, chamados Alcantarenos, por obra de São Pedro de Alcântara, mas foi rejeitado, talvez por causa de sua jovem idade. Um senhor rico, para o qual trabalhava, até lhe fez a proposta de adotá-lo e torná-lo seu herdeiro. Mas ele não aceitou, porque estava decidido de se tornar franciscano. De fato, tentou novamente em 1564 e se tornou noviço. Pascual destacou-se logo no convento por sua inteligência brilhante, fé inabalável e dedicação incrível à oração e adoração ao Santíssimo Sacramento. No entanto, permaneceu irmão leigo por toda sua vida, contra o parecer dos seus superiores, porque se sentia indigno do ministério sacerdotal e tocar em Jesus Eucarístico com as suas mãos. Rejeitou também todo e qualquer encargo importante, fazendo as tarefas mais humildes, como a de um porteiro do convento de Jativa e Valência. Porém, não pôde recusar a tarefa que lhe foi confiada pelo ministro provincial, em 1576, de levar documentos importantes ao padre-geral, que residia em Paris. A viagem a Paris era longa e perigosa. Pascual corria o risco de ser morto pelos calvinistas. Muitas vezes foi espancado, zombado, insultado. Em Orleans, quase foi apedrejado por uma disputa acirrada sobre a Eucaristia com seus opositores. A Eucaristia estava sempre ao centro da vida e da espiritualidade do frade Pascual. Quando voltou de Paris, escreve uma coleção de máximas para provar a presença real de Jesus sob as espécies do pão e do vinho e o poder divino transmitido ao Papa. Este livreto foi parar nas mãos do pontífice, em Roma, que lhe deu o apelido de Serafim da Eucaristia. De fato, a presença de Pascual no mundo era angélica. Seus confrades, muitas vezes, o viram em êxtase ou até em elevar-se durante as horas de adoração a Jesus Eucarístico, sobre a qual falava continuamente, aos fiéis, aos frades e a todos, em cada momento e por toda parte. Há uma coincidência curiosa na vida de Pascual. O dia de seu nascimento, em 16 de maio de 1540, ocorreu no dia de Pentecostes e seu falecimento, por fraqueza, provações, constantes jejuns e privações corporais, em 17 de maio de 1592, também no dia de Pentecostes. Além do mais, seu nome, Pascual, deve-se também a evento. A solenidade do Pentecostes, em espanhol, era chamado Páscoa Cor-de-Rosa, ou Páscoa do Pentecostes. Na pobreza material que o frade sempre buscava e que o acompanhou por toda a vida, Pascual foi enriquecido pelos dons do Espírito Santo, sobretudo pela sabedoria. Apesar de mal saber ler e escrever, muitas personalidades o procuravam para pedir-lhe conselhos. Entre os franciscanos, era mais considerado um teólogo e, para os fiéis, um ponto de referência. No entanto, como foi dito, ele nunca foi sacerdote e nem teve a alegria de dar Jesus eucarístico aos fiéis. Esta era uma das tantas privações que havia decidido se infligir, porque não se considerava suficientemente digno. Após passar por tantas provações e mortificações do corpo, Páscoa faleceu em 1592, depois de receber a comunhão no convento de Vila Real. Dizem que durante seu enterro, o frade abriu os olhos para adorar mais uma vez Jesus na Eucaristia. São Páscoa Bailon foi canonizado pelo Papa Alexandre VIII há quase um século depois de sua morte, enquanto, em 1897, o Papa Leão XIII o proclamava padroeiro das obras e dos congressos eucarísticos. Precisamos ter um coração de filho para Deus, um coração de mãe para o próximo e um coração de juiz para si. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, em unidade do Espírito Santo. São Páscoa Bailon, rogai por nós.